Bom, meus guerreiros, é maravilhosa, maravilhoso dia pra nós, né? Uma terça-feira abençoada, cheia aí de conhecimento, que com toda certeza é isso que nos compete, né? E professor tá na página 38, nós estamos falando de porcentagem e provavelmente a gente vai continuar falando desse assunto, tá? Fizemos lá o exercício dois, as duas estratégias, uma estratégia onde primeiro eu calculo a porcentagem, depois eu somo com o total, ou primeiro eu calculo a porcentagem, depois eu subtraio do total. Vai depender se é uma porcentagem de acréscimo ou decréscimo. Lembrando que o decréscimo também pode ser chamado de desconto, né? E por aí afora, né? Bom, na letra B ele pergunta, converse com seu professor e colega sobre a possibilidade de algumas outras estratégias para calcular quantos metros quadrados de papel de parede são necessários. Então assim, existem outras formas de fazer, existe até uma forma mais simples pra fazer de cabeça, mas eu não considero e eu não aconselho vocês a fazer isso, porque pode errar de cabeça, mas existem outras formas de fazer. Então eu quero que você escreva na letra B, vai ter que escrever bem pequenininho ali ou vai ter que escrever no seu caderno porque não cabe, né? Então eu quero que você escreva lá. Existem outras formas, existem outras formas para realizar essa porcentagem, virgula, podendo ser feita mentalmente, tá bom? Professor? Oi? É, dá pra fazer daquele jeito, né? Tipo, é, no caso aqui é 20% de 10, dá pra fazer 10 vezes 0,20. Dá, com toda certeza. Na verdade é o que eu falo, existem, pra fazer você fazer porcentagem, existem várias formas de fazer. Eu só não aconselho, quando o cálculo é um pouquinho mais complicado, você fazer de cabeça, porque você vai poder errar e aí não é interessante, certo? Perfeito? Bom, terceira questão, ele vai ensinar a gente a fazer de cabeça, olha lá. O gerente da loja, ao ver o designer e o atendente conversando sobre as estratégias para calcular os 20% a mais do papel de parede, que venderia, que deveriam ser comprado, disse que este cálculo era muito simples e poderia ser feito mentalmente. Veja, a seguir, duas outras estratégias, desta vez, utilizando o cálculo mental. Complete os espaços abaixo, os espaços da página, próximo à página, fazendo uso de algumas estratégias apresentadas no quadro Saiba Mais ao lado. Bom, o que diz lá o quadro Saiba Mais? A porcentagem pode ser escrita de uma forma de fração, onde o denominador é 100%. Por isso que a gente sempre fala, é 100%, então é sempre dividido por 100%. Muito bem. Então, isso a gente já está fazendo há algum tempo. Agora, olha o que ele fez, 50%, gente. 50%. 50% é o quê? Metade. É metade. Agora, olha o que ele fez, presta atenção aí, não saiba mais. Ele pegou 50% e dividiu por 100. Cortou o zero do 50, cortou o zero do 10. Ficou 5 dividido por 10. Se eu divido em cima por 5 e embaixo por 5, 5 dividido por 5 dá 1, 5 dividido, 10 dividido por 5 vai dar 2. Então, vai dar 1 sobre 2, que é o quê? Metade, é 1,5. Agora, olha o que ele fez no 25%. Vamos colocar 25 dividido por 100. Quanto vai dar isso? 25. Quanto? Quanto vai dar? Você fez a pergunta de novo. Quanto? Quanto vai dar 25 dividido por 100? 4. 1 quarto. É isso? Ah, 1 quarto. Muito bem. Agora, olha lá. 10 dividido por 100. Vai dar quanto? 1 décimo. 1 décimo. Muito bem, Vitorinha. Agora, 1 dividido por 100. Vai dar quanto? É 1 dividido por 100. Já é 1. 1 dá pra simplificar mais. Beleza? Tranquilo. Agora, lá na página 39, ele diz lá. Dado que a medida do papel de parede é de 10 metros quadrados e que o acrescimou. Então, eu não vou ter desconto. Eu vou ter que comprar mais papel de parede. Lembra? Em torno lá daquela perca e por aí afora. Podemos dizer que, presta atenção, 10% da medida da área é quanto? Agora, eu só quero o numerador. Como é que você faz isso? 10 dividido por 100. Vai dar quanto? 10. Na verdade, 1 sobre? Ah, 1 décimo. 1 sobre 10. Se eu quero só o numerador, é igual a quantos metros? 1. 1. 1. Muito bem. Então, lá na primeira bolinha, 10% da medida da área é 1 metro quadrado. Completa lá. Agora, presta atenção. 20 dividido por 100 dá quanto? 5 sobre 1. É. Na verdade, 5 sobre 1. Ou seja, vamos fazer a seguinte forma. Vamos simplificar o máximo. 20 sobre 100. Dá pra cortar um zero. Não dá? Em cima e embaixo? Quanto ficou o numerador lá em cima? 2. 2. Então, vale a quantos metros? 2 metros. 2 metros. Coloca. 2 metros. Agora, 1 dividido por 100. Agora, ele quer em decimal. Dá quanto isso? 1. É. Na verdade, vai dar 0,1. Né? Transformando isso em decimal. Vai dar... Professor, não seria 0,01? É. Na verdade, ele tirou um zero só, né? Então, ficou 10 dividido por 100. Ah, 10. Vai dar 0,1. Tá bom? E aí, os 20%. Logo, 20% da medida da área é 2 metros quadrados. Gente, eu não gosto de fazer muito dessa forma, não. Pra te falar a verdade. Eu acho meio confuso fazer isso assim. Então, eu prefiro perder um tempinho escrevendo do que você, obviamente, ficar aí fazendo mentalmente. Tá bom? Professor. Oi? Eu me perdi toda. Eu também. Perdi toda. Tá bom. Primeiro espacinho é 1. Segundo espacinho são 2. Terceiro é 0,1. E o último é 2. Obrigado. Tá bom? Bom, quarta questão, agora sim. Bom, sabendo quanto de papel de parede deverá ser comprado, é hora de pagar por esse material. A loja informou que o papel está com promoção de 15% de desconto. Faça o que se pede e ajude o designer a calcular o valor a ser cobrado. Presta atenção em mim. Quanto eu vou precisar de papel de parede? Precisa de 10. 10. 10 para fazer a parede total. Mas, o que ele informou lá atrás para mim? Que ele precisa sempre de 15% a mais, né? Por quê? Pela perca do desenho e por aí afora. Então, eu vou precisar mais ou menos de uns 12 metros. Legal? Tranquilo? Muito bem. Presta atenção em mim. Se cada rolo de papel tem 5 metros quadrados, quantos rolos de papel serão necessários, considerando a margem de segurança dos 20%? Quantos rolos eu vou precisar? Precisa de dois rolos e... Não vende dois rolos e pouco. É só rolo fechado. Quanto você vai precisar, rapaz? Três rolos. Três rolos. Ah, três rolos. É claro, é claro. Você vai precisar de 12 metros, gente. Cada rolo tem 5. Um rolo tem 5, mais outro com 5, deu 10 metros. Então, você precisou de dois rolos para fazer 10 metros. Mas, você precisa de um pouco ainda, de 20% de um. Mas, ele não vende fechado. Você tem que comprar ele inteiro. Então, quantos rolos você vai precisar? Três. Então, escreva lá na letra A. Três rolos de papel. Agora, gatões e gatonas lindões de Jesus. Cada rolo na promoção está por 500 reais. Quanto que o carinha vai gastar de papel de parede? 1.500. Ah, muito bem. Então, escreva assim, ó. Três vezes 500 é igual a 1.500. Agora, presta atenção. Vamos ver quanto que ele vai gastar, obviamente, para fazer essa ação. sabendo que ele tem um desconto de... Olha a letra C. Acompanhe passo a passo a seguir para conhecer as diferentes formas de calcular o decréscimo. O que é decréscimo, gente? Desconto, beleza? Desconto de quanto? De 15%. Então, olha que coisa. Quanto que ele ia pagar sem desconto? 1.500. 1.500. Só que ele teve um desconto de 15%. Vamos ver quanto que esse cara vai gastar agora? Vem comigo. Vamos fazer na lozinha. Depois eu te ajudo a preencher a postila. Olha lá. Preste atenção. Eu tenho a seguinte situação. Então, ele me deu lá que eu tenho um desconto. De quanto? De 15%. Só que quanto que o cara ia pagar? O cara ia pagar 1.500 reais. São esses os dados que eu tenho. É isso que o exercício me deu. Muito bem. O que eu vou fazer? Eu vou fazer 15% de, obviamente, 1.500 reais. Muito bem. Olha que engraçado. Estou colocando errado. Aqui é um traço só. Você sabia que real é um traço só? Sim, é dólar que é dois traços, né? Dois tracinhos é o quê? Dólar. É dólar? Dólar. Muito bem. Então, é recifrão 1.500 reais. Então, vai ser 15. O que significa isso aqui? Percentagem. É, porcentagem. 15% vezes 1.500. Meus amores, não perca bobeira. Não perca tempo. Cortei um zero, um zero. Um zero, um zero. 15 vezes 15 dá quanto? 45. 200. 200 e 25. 200 e 25. Beleza? 15 vezes 15 dá 225. Muito bem. Eu pensei em outra coisa. O que significa 225, galera? É o desconto? O desconto. O desconto que você vai diminuir. É o desconto. Agora, vamos ver quanto que ele pagou? 1.500 menos 225. Isso vai dar 1.275? Isso. 1.75. Então, quanto que ele pagou? 1.275. 1.275. Professor, não é 1.300? Não, 200. Também deu 200 e 75? 1.275. 1.275, tá bom? Bom, teve desconto de 22. Ele ia pagar 1.500. Mas a loja estava com uma promoção de 15%. Então, ele pagou 225 reais a menos. O que ele pagou, então, 1.275. Fechou? Tranquilo. Essa é a primeira estratégia. Vamos preencher a sua apostila para você não ficar perdido. Quanto foi o desconto, meus princesos? E minhas princesas? 2.275. 2.275. 2.275. 1.275 do valor total. Quanto que ele ia pagar, meus amores? 1.500. Fechou? Que será 15 centésimos vezes 1.500. Isso. Então, vai dar 15 centésimos. Muito bem, Mary Lidsson. Vezes 1.500. Qual é o resultado? 2.25. 2.25. 2.25. Agora, 1.500 menos 2.25 vai ser? 1.275. 1.275. 1.275. 1.275. 1.275. Tranquilo? Vitória? Segunda estratégia. Hã? Você falou uma segunda estratégia ou tá na primeira ainda? Eu tô na primeira, gata. É a primeira ainda. Ah, tá. Tudo bem. Então, tá. Professor, repete o final, por favor. Depois do igual. Não entendi. Depois do igual. Depois do igual, ó, ficou 15% de 1.500. Aí, ficou 15 dividido por 100 vezes 1.500. Primeiro igual, 225. Aí, você tem uma setinha. 1.500 menos 225. Que vai dar o segundo igual, 1.275. Beleza? Vai aí. Tranquilo? Professor, na fração é o quê em cima da fração? É 15. 15. 15%. 15%. E nós dois primeiros? Agora, Vitória, olha pra mim, amor da minha vida. Agora, eu vou fazer a segunda estratégia. Ele tinha o valor de 100%. Que era os 1.500. Mas, ele teve um acréscimo ou um desconto? Desconto. Desconto. Então, menos 15%. 100 menos 15 vai dar? 85. 85%. Agora, olha lá. 85% do valor total, que era 1.500 reais. Show de bola? Então, eu vou ter 85 sobre 100 vezes 1.500. Sem perca de tempo, 0, 0, 0, 0. Com certeza, 85 vezes 15 vai dar 1.275. Fechou? Ô, professor. Sim. É muito, muito, muito estranho. Isso era uma sala com a Isabelle, a Ana Luísa, a Rafaela e o Meryl. Eles são os quatro juntos. Por quê? Porque você vai falar uma coisa. Eles já estão... Tipo, ele já pensou, tipo, você falou a pergunta. Aí, quando eu falo... E, ó, você também tá no meio, filha. Você também tá no meio. Não vem com essa, não. Então, quando eu falo que vocês são bons... Quando eu falei ontem, nosso discurso foi... A única sala que não teve nenhum aluno com nota vermelha. Nenhum. Nenhum. Não é à toa, né? Bom, posso falar a segunda estratégia? Vitória, se liga aí. Então, eu comecei 100%. Segunda estratégia, Vitória, lá embaixo. Mas já não falou? Eu fiz na lousa, amor. Você já foi preenchendo? Sim. Então, tá bom. Você já foi preenchendo, tudo bem. Então, lá, ficou 100% menos 15% é igual a 85%. Aí, vai ficar 85 sobre 100 avos vezes 1.500. Que vai dar, então, 1.275. Professor. Professor, eu ainda... Professor. Sim, Bruno? Eu ainda tô perdido na primeira. Primeira? Não, depois do 15... Depois do 15 sobre 100 vezes... Eu perdi... Vai dar 225. Ah, só isso que eu perdi. Tá bom? Obrigado. Tranquilo? Muito bem. Agora, vamos lá. Quinta questão. Compartilhe com o seu professor e seus colegas a estratégia que você utilizou para calcular mentalmente o valor da compra do desconto. Então, vamos lá. Presta atenção. Eu quero que você escreva aí. Não cabe aí. Vai ter que fazer no caderno ou sei lá. Não cabe aí. Então, vamos lá. Para calcular mentalmente... Para... Vamos lá. Quinta questão. Página 39, quinta questão. Para calcular mentalmente... Basta multiplicar... Por 15... E depois... E depois... Subtrair do total. Já é. Não tinha... Ouve, professor. Naquele espaço. Seu o quê? Eu consegui escrever naquele espaço. Pô, aí sim. Eu até criei um postiche porque eu pensei que ia ser resposta grande. Sério? Não foi tão... Eu também. Mas tá bom. Chore bom. Bom, verificando a sua compreensão. Sexta questão. Presta atenção. O cliente ficou tão satisfeito com a obra realizada pelo designer que lhe pagou 15% a mais. Então, não é desconto. Não é decréscimo. É o quê? Acréscimo. Pagou 15% a mais do valor de 3.500 reais combinado pelo serviço. Qual foi o valor pago a esse profissional? Você pode fazer pela primeira ou pela segunda estratégia. Eu vou fazer pela primeira que eu acho que é mais fácil. Bora lá? Vou calcular primeiro quanto ele pagou a mais e eu somo. Fala, Rapinha. Professor, você pode fazer com essas duas estratégias ou pode fazer com elas? Você pode fazer digitalmente. Pode fazer da forma que você quiser. Portanto, que você chegue ao resultado, a matemática é perfeita. Certo? Bom, eu vou fazer a primeira estratégia. Então, Bisó, olha lá. Vamos fazer comigo? Então, aqui eu tenho, ó. É acréscimo. De quanto? De 15.500. Muito bem. Qual foi o valor que o cara tinha combinado em pagar? 3.500 reais. Então, teve um acréscimo desses 3.500. Então, olha lá. 15% de R cifrão, 3.500 reais. Vou transformar 15% vezes 3.500 reais. Sem perder tempo. O que que eu vou fazer? Já vou cortar esses dois zeros aí. Pra não me atrapalhar. Cortei zero. Professor, onde você tá? Oi? É que a minha internet caiu aqui. A minha luz acabou aqui na minha casa. E... Em que página você tá? Estamos na página 39. O exercício 6, gatinho. O exercício 6? Ele quer 15% de acréscimo de 3.500 reais. Tá bom? Olha aqui, Merelinson. Acréscimo 15% de 3.500. Beleza? Tá bom. 15% de 3.500. Cortei, cortei. Agora eu vou fazer 15 vezes 35. Que vai dar 525 reais. O que é 525 reais, meus amores? É o valor que ele pagou a mais. Perfeito, Rafinha. A obra tinha ficado quanto? 3.500 reais. Mas a obra ficou tão boa que o cara falou que vai dar um acréscimo de 15%. Que foi 525. Agora, somando isso, vai dar quanto? 4.025? Perfeito. 4.025 reais. Belezinha? Engraçado, né? Pagar mais. Eu ia pagar, eu ia pedir desconto. Eu ia... Vamos pensar o seguinte, né? Às vezes o cara tem que... Quero fazer uma reclamação, né? 4.000 reais pra ele não é nada, né? Porque, tipo, o negócio tá... Que, tipo, o cara lá da construção tá, tipo, sacaneando nós, né? Não é fácil, não. Você tem que pagar pra nós, né, professor? Que nós que fizemos quase tudo. Se quiser pagar assim, a gente aceita, né? Tinha que pagar pra gente, porque nós fizemos quase tudo aí pra ele. A gente formula, né? Mas fazer o quê? Bom, dura a sétima questão agora. Durante a obra, o designer buscou parceiros da loja de materiais de construção para conseguir desconto de material. Quer dizer, o cara, ele ganhou dinheiro a mais e ele vai procurar desconto nos parceiros. Então, quer dizer, ó como é que a grana do cara aumenta, né? Então, muito bem. Nos conseguir o desconto de materiais necessário pra obra. Em lojas parceiras, ele conseguiu o desconto de todos os itens que ele precisava comprar. Complete a tabela abaixo com o valor final. Eu quero o valor final. Quanto ele pagou. Muito bem. Primeiro produto. Qual produto que ele comprou aí? Prateleira de madeira. Prateleira de madeira. Quanto custava a prateleira? 200 reais. E ele teve desconto de quanto? 5%. 5% de 200. Ele não quer saber qual é o desconto. Ele quer saber quanto que ele pagou. Então, eu vou colocar 5 sobre 100, vezes 200. Cortei, 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 cortei. 5 vezes 2, deu 10. Ele teve 10 reais de desconto. Se a prateleira custava 200, quanto que ele pagou? 190 reais. 190 reais. É esse valor que vai pra tabela aí no canto direito, tá bom? Uhum. Isso? Assim. Bem, vamos ver agora o que ele comprou nicho. Você sabe o que é isso? É aqueles negócios em quadradinho. Em quadradinho, coloca as coisas dentro. Girou foto e mandou pra gente, eu acho. Quanto custava o nicho? 60 reais. 60 reais. Ele teve desconto de quanto? 15%. Então, 15% de 60 reais. Então, 15% de 60. Presta atenção em mim agora, por favor. Deixa eu te ajudar. Olha pra mim. Primeira coisa, eu vou cortar aqui com aqui. Aqui não dá pra cortar mais, só que é um zero. Quanto que é 15 vezes 6? 90. Dividido por 10. Corta zero com zero. Quanto foi de desconto que ele teve? 9. 9 reais. Quanto custou a prateleira? O nicho? 60. 60 menos 9? 51. Então, ele pagou 51 reais. Muito bem. Aí, as pessoas têm capacidade de falar que matemática é difícil. Não entendo essas coisas. Posso apagar? Pode. Letra C. O que nós temos aí agora? Tapete. Nós temos tapete. Quanto custou o tapete? 500. Eu tive 27% de desconto de 500 reais. Então, 27 sobre 100 vezes 500. Cortei zero com zero, zero com zero. 27 vezes 5 dá quanto? Dá... Calma aí. 135. 135 menos 500 vai dar? Vai dar 165? É 135. O quê? Não. Agora, eu vou... 365? 135. 365. Olha eu de novo com o cifrão americano. E a letra D? E a última? A derradeira. Vamos lá. O que nós temos? Kit de quadro. Custa 800 reais. Gente, presta atenção aí. Esse eu me recuso a fazer. Não precisa nem fazer conta. É claro, Isa. E fala por quê, princesa? Porque 50% é a metade. Aí seria 400. Se ele pagou 800 reais, se ele teve metade de desconto, quanto saiu o quadro? 400 reais. 400 reais. Muito bem. Tá vendo? Como trabalhar com gente inteligente é outra coisa? Meu Deus do céu. Que orgulho de vocês. Oitava questão, você não vai fazer agora. Nós vamos fazer a nona questão. E agora eu quero que você pegue a tua calculadora. Vamos lá? Vou ensinar a fazer porcentagem direto com a calculadora. Vamos nessa? Sim. Olha lá. Deu 40. Você sabia que podemos utilizar a calculadora? Na verdade, eu não sou bonzinho, não. É que a apostila está pedindo a calculadora, tá? Eu não gosto de calculadora, não. Mas tudo bem. Você sabia que podemos utilizar a calculadora para descobrir o acréscimo ou decréscimo desconto de porcentagem? Acompanhe o algoritmo abaixo e resolva os problemas a seguir, utilizando a calculadora. Presta atenção. Para calcular o acréscimo de 15% do valor de 100 reais. Bom, primeira coisa. Número 1, digite 100. Então digita 100 na sua calculadora. Agora, agora é a parte mais importante. Gente, é acréscimo ou desconto? Acréscimo. Se é acréscimo, tem que colocar o sinal de mais. Depois que você apertou o 100, você põe o sinal de mais. Agora vem. Quanto foi o desconto mesmo? 15%. 15%. Então digita 15. Onde vocês estão? Calculadora. Não, mas em que exercício? 9. 9. No primeiro quadradinho ali, Vitorinha. Ah, tá. Para calcular o acréscimo, digita 100. Como é acréscimo mais, digitei o 15. E agora eu vou digitar o porcento. Agora, presta atenção. Que número deu? 115? 115. Muito bem. 115. Show de bola. Então quanto ficou o acréscimo de 15% de 100 reais? 115. Acabou? Moleza? Agora, vamos do lado direito. Vou do lado direito. Agora eu vou calcular o decréscimo. O que é decréscimo? Desconto. Desconto. 15% de 100 reais. De novo, digita o valor, 100 reais. Como é decréscimo? Como é desconto? O que eu vou fazer? Vou digitar o menos. Qual é o valor do desconto? 15 reais. E vou colocar a porcentagem. Quanto que ficou, então? 85. 85 reais. Você vê que facinho? Que molezinha, lindona de Jesus. A hora que nós voltarmos do nosso intervalo, a gente vai fazer nona questão, a letra A e a letra B. E a gente vai fazer a oitava questão. Beleza? Tranquilo? Sim. Bom intervalo. Até daqui a pouco. Tchau, meus príncipes. Tchau, professora.